Bom, assim, eu quero que quando eu chegar nesse botão de transmitir, ele mude a cor para se destacar. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui só um botão para vocês aprenderem. Eu vou aqui no código do botão e vou botar btn, unive, ponto, ponto, cola. E aqui eu vou botar uma cor que vai destacar. Vou testar. Aqui. Então, isso é uma cor diferente, eu podia botar um outro aqui, um blue. É isso, pessoal. Até mais.